Olá, gente! Novamente aqui vamos de vlog e hoje vamos falar sobre as cores. Sim, sobre as cores. Como é que nós vamos fazer se nós não tivermos a cor que a gente gostaria de comprar no Amarinho ou no site? Gente, é muito simples. Se você tem novelos em casa, faça, crie suas próprias cores fazendo as junções dos fios. Vou mostrar aqui para vocês como eu já fiz diversas vezes e tem várias peças minhas aqui que não tem numeração em Amarinho, nem na tabela de cores de nenhuma marca. Por quê? Porque eu fiz junções de cores. Então, isso é uma coisa que você também pode fazer para estar dando um diferencial, um diferencial nas suas peças e fazê-las com que elas fiquem cada vez mais únicas e exclusivas, ok? Vou estar mostrando um exemplo para vocês na prática. Aqui, gente, está uma peça onde eu fiz um mesclado. Pela franja dá para você ver. Só que a franja não está com três mesclas, mas aqui tem o fio de brilho, o preto com brilho e a cor de terra. Olha como eu fiz esse mesclado e criei essa bolsa sustentável. Olhe bem que você pode estar fazendo isso também. Olha como fica diferente. Você não vai achar essa tonalidade de fio em nenhum lugar. Por quê? Porque eu criei fazendo as junções das cores, ok? Essa bag tem videoaula dela completinha lá no canal. É só você acessar o canal que você vai ver a videoaula dela completa lá. Outra bag que eu vou estar trazendo, uma demonstração para vocês, é essa aqui, que é bag de garrafinha. Também eu fiz as junções dos fios. Não tem essa tonalidade em site nem em armarinho nenhum. Fiz as junções dos fios e criei uma cor única. Então, você pode estar fazendo isso também com fios da mesma tonalidade, que vai dar um diferencial nas peças. Ok? Então, é isso. Eu espero que eu tenha ajudado vocês a criar cores para as suas peças, para os seus projetos. Deus te abençoe. Até o próximo vlog.